Música Boa noite a todos, gostaria de agradecer o convite e participar do UFMG Talks é uma grande honra poder mostrar um pouco do trabalho na Antártica a gente vai começar com um vídeo aqui que mostra um pouquinho lá da região alguns ambientes lá da região e a importância da atuação da UFMG na Antártica então apesar da Antártica ser conhecida por ocorrer gelo e neve lá a gente tem ecossistemas complexos, apesar de não parecer isso virtualmente a gente tem micro-organismos em todos os ambientes do planeta, incluindo a Antártica então lá temos vegetações onde ocorrem esses micro-organismos lagos, solos, rochas, no ar da Antártica, no gelo tudo a gente encontra micro-organismos para acessar a Antártica a gente frequenta os navios, tem dois navios polares a nova estação, que foi inaugurada agora em janeiro com 17 laboratórios o Brasil faz parte do Tratado da Antártica, muito importante para o Brasil é o único fórum mundial que o voto do Brasil vale igual das grandes potências, voto e veto então é muito importante para o Brasil participar na Antártica das atividades de pesquisa porque é só assim que ele vai continuar com esse poder de veto e voto de 10% do planeta e todas as suas riquezas naturais só pode ir para a Antártica para fins pacíficos e de pesquisa e a UFMG vem trabalhando nesse sentido com três projetos temáticos, grandes projetos na Antártica um dos projetos é o que eu coordeno de micologia Antártica, de micro-organismos da Antártica a gente está sediado no ICB Instituto de Ciências Biológicas da UFMG trabalho na Antártica desde 2006 o projeto é desde 2014 que ele existe e a gente busca catalogar esses micro-organismos que tem na Antártica e utilizar em processos biotecnológicos de interesse para a sociedade brasileira e mundial que eu vou mostrar um pouco aqui na apresentação aqui a estação antes de ser instalada um canteiro de obras lá executado pelos chineses mas o projeto é a engenharia toda do Brasil e aqui ela já finalizada ainda com algumas imagens poluídas ali que eles não tiraram todos os containers mas ela vai ficar toda limpa e vai ficar só essa parte aí da estação uma das mais modernas do mundo então aqui eu vou falar um pouquinho do projeto que eu coordeno na verdade é um grande projeto o Programa Antártico Brasileiro conta hoje com aproximadamente 19 grandes projetos nas diferentes áreas do conhecimento o que eu coordeno ele está relacionado à microbiologia e mais especificamente os fungos da Antártica então a gente estuda a biodiversidade desses fungos lá e a utilização deles em processo de biotecnologia então aqui a Península Keller é onde ocorre aqui a gente tem do lado não sei se dá para ver a estação Antártica essa foto eu fiz nessa última operação usando um drone para catalogar algumas áreas ali dessa península para a gente estudar onde a gente vai coletar os micro-organismos Antártica ela é isolada geograficamente do resto do planeta dos outros continentes e principalmente ela tem esse isolamento por causa do frio maior que o Brasil ela tem mais ou menos 14 milhões de quilômetros quadrados é bem maior que o Brasil e não pertence a ninguém até 2045 a Antártica só pode ser acessada para fins pacíficos e de pesquisa e a gente para frequentar tem que fazer pesquisa na Antártica é o caso do Programa Antártico Brasileiro o Programa Antártico ele tem um histórico mas ele começou efetivamente com a primeira operação Antártica do Brasil que foi em 1983 onde o Brasil se tornou membro consultivo de lá para cá o Brasil foi atuando construindo aumentando a estação Antártica e ele começou a ter a operação de verão e inverno então a nossa estação ela é frequentada no verão e no inverno ela é permanente lá na Antártica algumas estações de pesquisa só funcionam no verão o Programa Antártico eu digo que ele é um programa de Estado não é uma ciência normal ela é diferenciada porque ela envolve o Ministério da Ciência e Tecnologia via CNPq o Ministério da Defesa via FAB Forças Armadas Ministério do Meio Ambiente e Relações Exteriores então todos atuam para que ocorra o Programa Antártico Brasileiro o isolamento e as condições extremas da Antártica elas favorecem alguns estudos incluindo o que eu executo o que eu coordeno de microbiologia porque é um ambiente extremo primitivo e preservado adequado para estudos evolutivos ecológicos de especiação preservação e biotecnológicos então é um grande laboratório de estudo Antártica e por que a gente estuda os fungos de lá e não os fungos daqui nós estudamos aqui também os micro-organismos daqui mas a gente tem uma hipótese que ela vem sendo comprovada os fungos ou os micro-organismos de lá estão isolados geograficamente há muito tempo então eles podem ter vias metabólicas diferenciadas únicas que outros organismos não têm e é isso que a gente está interessado então eles podem produzir substâncias de interesse antibióticos, enzimas, proteínas, fotoprotetores são muito importantes nesse sentido e genes então nós estamos na era da genômica então esses organismos podem ter genes que codificam resistência ao frio e a condições de escassez de nutrientes que a gente pode utilizar em processos biotecnológicos Antártica o Brasil atua na Península Antártica então a gente tem aqui onde tem a Estação Antártica Comandante Ferraz e a gente vem avançando para a região continental com o criosfera 1 então já temos coletas de amostras aqui na região continental também então é o Brasil avançando para a região ainda mais extrema da Antártica na UFMG ao longo desses anos nós montamos uma coleção viva de fungos da Antártica é a maior coleção de fungos do mundo ela está situada lá no ICB então é um patrimônio genético raríssimo para o Brasil e para o mundo com cerca de 15 mil fungos depositados lá esses fungos nós estudamos as substâncias capazes de inibir algumas doenças de interesse na saúde e também na agricultura então nós, quando obtemos eles, nós cultivamos esses fungos e obtemos um extrato que tem várias substâncias e a gente testa para alvos interessantes aqui para o Brasil como por exemplo, antiviral contra dengue, febre amarela, zika, chikungunya doença de chagas, leishmaniose e também para a agricultura então estamos interessados se esses organismos produzem novos pesticidas menos tóxicos para serem utilizados na agricultura e herbicidas contra ervas daninhas também menos tóxicos para uso na agricultura a gente tem alguns exemplos então coloquei aqui um que é bem conhecido é um fungo que ele tem uma coloração azul dá para ver que é muito raro isso na natureza pigmento azul natural é muito raro então a gente isolou um fungo da Antártica e quando a gente foi conferir a identificação dele a gente viu que não batia com nada conhecido então nós descrevemos uma espécie nova de fungo da Antártica o Antarctomyces pelisari em homenagem de uma pesquisadora antártica que foi quem me convidou, Vivian Pelisari que me convidou para iniciar os estudos lá na Antártica então eternizamos o nome dela no mundo dentro da ciência antártica e esse fungo a gente foi estudar ele produz um pigmento azul nós já estamos na fase de identificação desse pigmento parece que são três pigmentos novos que eles têm potencial para ser utilizado como corante na indústria de alimentos então um exemplo de vários que a gente tem que nós estamos avançando ao longo desses anos foram vários trabalhos publicados são 14 anos de atividade na Antártica com a participação de vários colaboradores publicamos vários trabalhos e em 2019 resolvemos publicar um livro um livro inédito que nunca tinha sido publicado feito de fungos da Antártica então um livro que é um livro de vanguarda nessa área em termos de mundo então com a participação de vários pesquisadores nacionais estudantes, pesquisadores internacionais que fazem parte do projeto e aqui eu dou um exemplo que eu gosto de ilustrar com esse exemplo que é bem importante uma vez eu dei uma entrevista para uma rádio e depois fui ver os comentários dessa entrevista sobre a importância da Antártica e um dos comentários era o seguinte para que colocar dinheiro na pesquisa na Antártica? tem que construir hospital tem que construir escola muito importante tem que construir mesmo mas a Antártica às vezes o brasileiro o Brasil não conhece tanto a importância da Antártica então a culpa nossa de não conseguir transmitir em uma linguagem mais acessível tirar da academia e colocar em uma linguagem acessível então existe uma grande importância e eu coloquei um exemplo aqui o Brasil em 2017 foi o segundo maior produtor de soja do planeta perdeu para os Estados Unidos que é o primeiro com esses valores aqui que é uma produção de 118 milhões de toneladas rendeu isso tudo aqui em 2017 113,6 bilhões de reais só a soja nós estamos estudando lá na Antártica fungos capazes de inibir o crescimento de outros fungos inclusive um que causa a ferrugem asiática que é chamado de antracnose uma espécie de coletótrico que ele consegue diminuir a produtividade só da soja do Brasil em 50% acaba com a plantação de soja então a gente perde isso aí esses fungos da Antártica já se mostraram potenciais produtores dessas substâncias contra a antracnose se nós conseguimos desenvolver um antifúngico para a agricultura vindo de um fungo da Antártica diminuindo de 50% para 25% desse acometimento da soja eu estou falando só da soja além dos outros grãos tem os outros grãos de interesse para o Brasil nós conseguimos economizar 28,4 bilhões de reais com quantas escolas quantos hospitais nós conseguimos construir com esse dinheiro então a Antártica tem essa importância ela é uma fonte natural de organismos desconhecidos pela ciência que podem produzir novas substâncias para a utilização em processos biotecnológicos em prol do Brasil e do mundo do Brasil eu ilustrei aqui com o agronegócio que é muito importante para o país então não adianta a gente só ficar criticando o agronegócio nós temos que buscar alternativas é a função da ciência buscar alternativas para poder contribuir com o avanço desse agronegócio de uma forma sustentável com substâncias menos tóxicas naturais que vão controlar essas doenças o projeto o grupo de pesquisa envolve várias instituições então o esforço de várias universidades pesquisadores estudantes do Brasil e internacionais também porque o tema Antártica ele é internacional então envolve troca de conhecimento de tecnologias de parcerias estudantes que vão para os outros países estudantes que vêm pesquisadores então ele é muito importante porque atualiza o pesquisador em termos de ciência em termos mundiais e é isso que eu tinha para mostrar para vocês obrigado tem meu endereço e depois na sessão de perguntas estou à disposição muito obrigado aplausos e aí e aí Legenda Adriana Zanotto